Boa noite, eu me chamo Robério. Moro em Freixeirinha, que fica no Ceará. Contarei um caso que aconteceu comigo há alguns anos atrás e que me deixa intrigado até hoje. Tudo aconteceu em 2013. Na época eu estudava e ainda fazia um curso no período da noite, que só terminava lá para as 11 horas. E minha rotina era a seguinte, estudar de manhã, trabalhar de tarde e à noite eu ia para o curso. E foi enquanto voltava para casa às 11 da noite que tudo aconteceu. Toda vez eu ia para o curso que era de computação. Sempre ia sozinho com a monarca do meu pai. Uma bicicleta que até hoje tem casa. E como já disse, ia às 7 e só voltava às 11 da noite. Eu sempre vinha pelo mesmo caminho, um lugar que passava bem em frente ao cemitério. Mas não tinha medo de passar por lá, pois eu não acreditava no sobrenatural e achava que tudo isso era o povo que inventava. Mas depois daquela noite, tudo mudou. Era uma segunda-feira quando eu vinha do meu curso pelo caminho de sempre. Estava despreocupada e pensando na aula que tinha acabado de terminar. Foi quando eu passei em frente ao cemitério que eu ouvi uma voz falar lá de dentro. Me dá uma carona até lá na frente. Era uma voz muito parecida com a de um homem. Eu com um pouco de medo nem olhei, pois poderia ser algum bandido querendo me roubar. E acelerei o pedalo para sair logo dali. Quando cheguei em casa, contei do ocorrido para meus pais. Eles também acharam que fosse uma pessoa. E me pediram para que eu não passasse por aquele caminho novamente. Pois alguém poderia me roubar. Mas eu muito teimoso continuei passando por lá. Pois era o caminho mais rápido. E achava que aquela voz falaria comigo somente aquele dia. Só que não foi. Na quinta-feira, enquanto eu voltava do curso bem frente ao cemitério. Novamente ouvia a mesma voz. Me dá uma carona até lá na frente. Me arrepiei todinho novamente, mas passei bem rápido. E quando cheguei em casa, não contei do ocorrido para meus pais. Pois eu queria saber o que era aquilo. Foi então que na sexta, na segunda e na terça, aquela voz também falou a mesma coisa enquanto eu passava. Foi aí que tive a ideia de responder aquilo. Algo que me arrependa até hoje de ter feito. Era noite de quarta e eu vinha com a monarca e do meu pai. Assim que passei de frente ao cemitério, aquela voz novamente falou comigo. Me dá uma carona até lá na frente. Foi então que respondi. Pode vir, mas não acostuma não. Na hora em que fechei a boca, senti um peso na garupa da bicicleta. Mas quando olhei para trás, não tinha ninguém por perto. O peso era tanto que até abaixou a bicicleta. Me arrepiei todinho nessa hora e fiquei com a sensação de estar levando alguém. Rapidamente comecei a rezar em pensamento e continuei pedalando, sentindo aquele peso. Foi quando eu estava a duas ruas para chegar na minha casa, que aquilo foi levemente saindo. E assim pude pedalar mais rápido. Quando cheguei em casa, falei para os meus pais que tinham respondido aquela voz. E do peso que carreguei na minha bicicleta. Minha mãe falou que não era para eu ter respondido. E não era bom estar mexendo com os mortos. Tomei aquilo como um grande conselho da parte dela. E nunca mais brinquei com esse tipo de coisa. No dia seguinte comecei a passar por um caminho diferente daquele que eu estava acostumado a pegar. E não escutei mais aquela voz. E hoje fica apenas na lembrança. Aquela alma que falou comigo no cemitério. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.